Sai agora? Não, depois do almoço. Depois do almoço? É. Tá bem. E... Sua mãe? Minha mãe não tá muito bem, seu Bruno. Ela me ligou. Não tá muito bem? O que ela tem? Eu não sei. Eu acho que é uma indisposição. Não sei, minha mãe é tão fortuna, né? E de repente ela não tá bem. Eu tô muito preocupada porque... Sim, mas o que ela tem, pô? Eu não sei, seu Bruno. Eu não sei. O que ela tem? Tá queixando. Tá rindo de quê? O que ela tem? Hein? Eu vou passar lá. Eu vou lá ver o que ela tem, tá? Tá bom. Eu passo. Ela tá em casa? Tá. Tá, eu vou passar lá. Ô, querida. Eu sou avô porque eu sou obrigada a isso. Barreto conta comigo hoje. Tudo bem você ter mais aqui mesmo, né? Você tá melhor? Gente, eu não tô doente, não. Mas então o que é isso? Fossa. É fossa. Meu, nossa senhora, mas então é uma fossa descomunal, monumental, pra te jogar no chão assim? É mais que fossa, sabe, Silvia? É uma ansiedade, é um desespero, é uma loucura. Amiga, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu tô achando esse negócio o cúmulo. Você tá agindo como uma menina de 16 aninhos, só porque tá apaixonada. O que você quer que eu faça? Se eu reajo assim, é assim que eu sou. E é uma dúvida, um negócio tão cruel. Será que ele gosta? Será que ele não gosta? Será que ele quer? Será que ele não quer? Ô, meu Deus, é uma loucura. Desfolha a margarida. Ah, Silvia, não brinque, eu tô sofrendo. Desculpa, desculpa. Desculpa. Sei, tem horas que ele me olha. Ai, eu acho que tá me olhando cheio de amor. E daí a cinco minutos, me dá um chute, quer dizer, eu tô ficando baratinada. Claro, eu imagino. Nunca me aconteceu isso antes, nunca, nunca. Desliga, eu já te falei, desliga. É, falar é muito fácil, sabe? Dá uma de bacana, de indiferente, de superior. É, se eu pudesse. Mas então, manda esse homem pro inferno, Grace. Você tem chances de arrumar um cara mil vezes melhor do que esse? Um quadradão, pretencioso, prepotente. Esse homem é um primata. É um machista antidiluviano. É do tipo de arrastar mulher pelos cabelos, sabia? Ah, cai fora desse lance, qual é? É, mas é engraçado, né, Silvia? Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, você tava aqui pela casa suspirando. E Bruno pra lá, Bruno pra cá, achando que ele era o melhor homem do mundo, né? Você tem razão. Realmente eu fiquei aí um pouquinho, um pouquinho, assim, envolvida com ele. É um pelequinho de amor, pronto, faz de conta. Que agora eu já me curei, a ressaca já passou, já não tem mais nada. Graças a Deus, eu me livrei de um destino negro. Você tá me falando, não ajuda nada, tá sabendo? Eu tô embananada, eu realmente não sei o que fazer. É, eu tentei. Escuta, meu bem, eu não posso ficar aqui te oferecendo o meu ombro o dia inteiro, porque eu tô em cima da hora, tenho que ir. Tudo bem. Fica aí curtindo a tua fossa e que Deus te ajude. Amém. Tchau. Tchau. Meryl, se for visita, diz que eu não estou, hein? Tá bem. Dona Maria da Graça, você tá aí? Eu estou, eu estou sim, Meryl, eu estou sim. Boa tarde. Boa tarde. A Rosinha me pediu pra vir aqui pra... pra ver como é que a senhora tá passando. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou...